Eu volto a esclarecer a questão levantada, deputado Rui Bueno. O texto está chegando aqui, vai se tirar a cópia ainda, e quando isso acontecer, suspenderemos a sessão por 15 minutos. Se for necessário, mais. Porque o deputado tem interesse e tem razão em conhecer o texto. Nós temos aqui a proposta... Sr. Presidente, deputado Rui Bueno, com a palavra, excelência. Sr. Relator, deputado Paulo Teixeira, eu tenho aqui em mãos a emenda aglutinativa substitutiva global. São 330 páginas, assinadas no dia 8 de setembro e distribuídas no dia 22 de outubro. Veja a V. Exª o tamanho desse parecer. É um estudo, evidentemente, que V. Exª dedicou ao deputado Fábio Tradi. Nós queremos votar. Se for esta a proposta, nós votamos já. Se não for esta a proposta, tem que distribuir e examinar, presidente. Com todo o cuidado de um parlamento sério. Com todo o cuidado de um parlamento sério. E é isso que estamos aqui, a bancada do PPS, para aprovar. Tem toda a razão você, deputado.